Os números de homicídios em Chapecó no ano de 2015, se comparado com 2014, não mudou em nada. Os números praticamente são os mesmos. No ano de 2013, para você ter uma ideia, nós tivemos 49 casos e 51 vítimas. Já o ano passado, 2014, foram 59 casos e 61 vítimas. Neste ano de 2015, até agora, no mês de setembro, são 31 casos e 31 vítimas. Em 2014, até o mês de setembro, nós tínhamos 33 casos e 33 vítimas. Portanto, os números mostram que estamos igualitários em números de homicídios do ano passado para este ano. A doutora Isabel Fauci, ela é a delegada do setor de homicídios e ela fala destes números. Nós contamos 31 homicídios, incluindo a pessoa que morreu em confronto com a polícia. 31 homicídios, 31 casos. 31 casos. Diferentemente dos anos anteriores, por exemplo, em 2013, tivemos 49 homicídios com 50, ou 49 casos com 51 vítimas. Em 2014, 59 casos com 61 vítimas. Isso. Em 2013, foram 49 casos, 51 vítimas. Em 2014, 59 casos com 61 vítimas. Fazendo um comparativo, entre 2014 e 2015, os números são muito diferentes ou não, até esse mês de setembro? Não, são bastante semelhantes. No dia de hoje, o ano passado, eram dois homicídios a mais. Em 4 de setembro de 2014, nós estávamos com 33 casos. Hoje, nós estamos com 31, então. Isso mostra que a estatística comprova que o índice de criminalidade em Chapecó não alterou. É. Com relação aos homicídios, ele permanece estável. Doutora, inclusive eu mesmo divulguei que seriam 32 homicídios já nesse ano. Um senhor, aqui no bairro Passo dos Fortes, ele foi agredido por populares, acabou dando entrada no HRO, no hospital regional, e dias depois ele foi a óbito. Não contabiliza na relação de homicídios? É, Biavete. Embora esse caso esteja sendo investigado pelo setor de homicídios, nós ainda não contamos com homicídio. Porque houve uma agressão e muitos dias depois o óbito dessa vítima. Nós não conseguimos ainda identificar qual a exata causa do óbito e também qual era a intenção dos agentes. Então, o que nós buscamos com a investigação é determinar se o óbito é diretamente decorrente da agressão. Aí sim podemos concluir que foi um homicídio. Mas isso só ao final da investigação. Para isso, então, a senhora está trabalhando nesse caso. É possível que ele também venha a ser contabilizado aqui nos homicídios? Sim, no final da investigação, sim. Identificando a causa exata da morte, a ligação da agressão com a morte, qual a intenção dos agressores, aí sim poderemos concluir se foi ou não um homicídio. Por enquanto, a gente está trabalhando na identificação dos autores da agressão para dar prosseguimento ao trabalho. Neste ano de 2015, algum caso já solucionado pelo seu setor, doutora Isabel? Temos os primeiros casos do ano, sim, solucionados dentro do setor, embora é importante dizer que vários homicídios que estão sendo investigados pelas outras delegacias, eles são considerados solucionados. Então, a taxa de resolubilidade desse ano continua alta, como o ano passado e o ano de 2013, em razão disso. Mas os casos que são tratados aqui no setor de homicídio, eles demandam um pouco mais de investigação. São casos, geralmente, mais complexos, com ausência de informação, ausência de testemunhas. E, por isso, a solução deles é um pouco mais demorada. Por outro lado, nós concluímos esse ano vários casos de 2014 e também casos de 2013. Porque nós só encaminhamos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, quando esgotadas todas as possibilidades de investigação. Por isso é importante que a população venha a contribuir com o setor de investigação da Polícia Civil. Sim, mesmo que já tenha passado muito tempo do crime, toda aquela pessoa que tem conhecimento de alguma informação deve procurar o setor ou ligar para o nosso número 197 e fazer a sua denúncia, porque nós sempre contamos com essa participação das pessoas, nos auxiliando, e nunca desistimos de solucionar um caso. Então, enquanto há alguma possibilidade de identificação dos autores de um crime tão grave como o homicídio, a gente continua trabalhando. Por isso, temos ainda casos de 2013, casos de 2014 e de 2015. Perguntado sobre as dificuldades no setor de investigação, a responsável pelo setor de homicídios, doutora Isabel Faut, salienta que uma das maiores dificuldades é o reduzido número no efetivo de policiais em seu setor. É um setor que sofre com a falta de policiais. É um setor pequeno, apenas dois investigadores, uma escrivã e eu. Então, a demanda de trabalho é muito superior ao tamanho da equipe. Mas isso hoje ocorre em todas as delegacias de Chapecó, inclusive em todo o Estado. Então, infelizmente, não é mais uma situação só do nosso setor. Essa é a sua maior dificuldade? É. Hoje, a dificuldade maior é a falta de efetivo policial em Chapecó, em várias outras cidades. E, é claro, a complexidade dos casos e a falta de colaboração de algumas pessoas, de testemunhas que poderiam contribuir com a polícia e muitas vezes não o fazem. Por medo, por receio de se envolver, de prestar depoimento e correr algum risco. Então, tem essa situação também da dificuldade de produção das provas. O atendimento no setor de homicídios, em breve, terá mudanças. Atualmente, a doutora Isabel Faute trabalha com o seu setor junto à CPP Central Plantão de Polícia. Em breve, estará atendendo junto à segunda delegacia de polícia, pois lá tem maior espaço e mais comodidade para o trabalho. Nós estamos ainda em fase de orçamento dos materiais que são necessários para a instalação da equipe. E não é possível ter uma previsão exata de quando a mudança vai acontecer. Mas nós estamos nos organizando, conforme o trabalho permite também. Porque a gente tem que aliar a nossa organização da mudança com a carga de trabalho. Imagens são de Celso Nataniel, repórter J. Biavati. Eu vou até onde os outros não vão.